Opa, fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wagner Estamos começando mais um vídeo nesse humilde, belo e singelo canal Eu espero de verdade que esse vídeo faça muita diferença pra você E por quê? Porque quando a gente tá começando, quando a gente tá no início de alguma coisa A gente tem um monte de minhoquinha na cabeça, né? A gente tem um monte de medinho, a gente tem um monte de coisa que fala Ai, mas não sei se agora é hora, ai eu não sei Wagner, qual é o momento certo? E eu entendo você porque eu já passei por isso E é por isso que eu tô gravando esse vídeo Pra que você relaxe o seu coração, pra que você relaxe o seu coração E você entenda que, bom, vamos lá, eu vou falar agora aqui nesse vídeo Bom, se você tá no começo aí da sua jornada nas redes sociais Muito provavelmente você se pergunta qual é o momento certo pra eu lançar alguma coisa Qual é o momento certo pra eu vender meu curso? Qual é o momento certo pra eu vender ali a minha mentoria? Qual é o momento certo pra eu vender meu planner? Qual é o momento certo pra eu vender meu ebook? Qual é o momento certo? Qual que é o momento certo, Wagner? E eu vou falar uma coisa pra você São duas perguntas que eu sempre recebo Qual é o momento certo e com quantos seguidores eu preciso ter? E eu vou falar em cima da minha experiência de quando eu comecei A primeira coisa é a seguinte Qual é o momento certo? O momento certo você nunca vai saber Sabe por quê? Porque a gente nunca acha que é o momento certo Ah não, mas ó, vamos fazer o seguinte A hora que eu chegar ali em mil seguidores, aí eu faço Então, e daí você sempre vai condicionando alguma coisa pra fazer aquilo Só que quando você chega aqui, você fala assim Então, mas sabe qual é a questão? Cheguei nos meus seguidores Só que meu celular tá com problema Quando eu vender uma mentoria Vou vender uma mentoria pra pagar um celular novo E aí, e daí você vai enrolando, enrolando, enrolando E cada hora você vai dar uma desculpa E eu vou te dizer uma coisinha Quanto mais você vai arrumando desculpa, mais você vai postergando E cara, você vai adiando, adiando, adiando E daí o medo vai crescendo, a insegurança vai crescendo Tipo, é tipo uma parede, ela vai fazendo assim Chega uma hora que você fala assim Não, não vou fazer Eu conheço pessoas Eu tinha uma influenciadora gigante Que eu conheci E eu falei pra ela Cara, se você lançar seu curso, você não tem noção de quando você vai fazer de grana Porque cara, a audiência era muito grande, muito forte Só que eu ficava de ano, de ano Ah não, eu não tenho isso Eu não tenho isso, mas você não precisa de nada disso Tá bom? Então assim, qual é o momento certo? Você nunca vai sentir que é o momento certo Só que a questão é Cara, então eu vou fazer agora Então eu vou fazer agora Eu vou me planejar pro mês que vem eu já fazer Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa Lá no direct do Instagram Ela falou assim Ah, em março eu vou fazer meu primeiro lançamento Eu perguntei Por que março? Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo Nós estamos em Ô meu Deus do céu Nós estamos em outubro Em outubro de 2020 Por que março? Meu Deus do céu Você tá colocando negócio ali pra não sei quantos meses na frente Faz mês que vem Entendeu? Por quê? Porque quando você começa a fazer Você vai errar E aí que tal o negócio? Você vai fazer algumas coisas erradas E daí quando você fez essas coisas erradas Você não esquece É que nem tipo, sei lá É, é, é Vamos supor, falar inglês Você falou aquela puta palavra errada Todo mundo deu risada Você nunca mais vai esquecer aquela palavra Então assim Você vai fazer Você vai errar aí algumas coisinhas E essas coisinhas você vai consertar no próximo E daí no próximo Você vai acertar naquelas coisinhas E talvez erra em outra E daí você vai E acerta de novo E até que você deixa num modelo Que você vai se sentir seguro Só que você vai se sentir seguro Depois da terceira, quarta, quinta vezes você faz É igual gravar vídeo aqui pro YouTube Então você não vai encontrar esse momento certo Você não vai Porque você sempre vai A sua cabeça vai dar uma desculpa assim pra você Calma Calma Ainda não é hora Não saia da sua zona de conforto Continue aqui nessa zona de conforto Ela tá tão gostosa Fica aqui com a gente Não vamos sair daqui Entendeu? Ela sempre vai falar isso pra você Então não escute Cara, eu se eu fosse você Eu já marcaria pro mês que vem Cara, eu vou fazer alguma coisa Taca fogo na ponte E fala Eu vou fazer Não importa Taca fogo no barco lá E fala Vai ou vai Então assim Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é Com quantos seguidores Com quantos seguidores Ou melhor Quantos seguidores eu preciso ter Pra lançar ali Meu primeiro produto que eu quero Meu primeiro produto digital que eu quero E eu vou falar pra você Quando eu comecei esse perfil que eu tenho hoje Eu tinha O primeiro lançamento que eu fiz Eu tinha 600 seguidores Tinha 600 seguidores Só que daí o que eu fiz? Eu soltei as inscrições no Instagram E no meu Facebook Entendeu? E no meu Facebook E o Facebook Por incrível que pareça Trouxe umas 3, 4 pessoas O primeiro curso que eu lancei Foi um desafio de WhatsApp Eu vendi 18 entradas Fiquei feliz pra caramba Porque eu já tinha feito um lançamento Quando eu não trabalhava com rede social E não tinha vendido nenhum E foi assim Foi muito triste Oh meu Deus do céu Foi muito triste Então assim Só que foi a melhor coisa que aconteceu comigo Então talvez você pense assim Ai Wagner Eu tenho medo de lançar e não vender nada Cara O grande ponto do primeiro lançamento É você conseguir lançar Entendeu? Você não vender nada Não tem problema Eu não vendi nada E cara Tô aqui hoje Graças a Deus E eu falo pra você Foi uma escola Aquele primeiro lançamento Foi uma escola Realmente Foi muito bom Porque foi o que fez eu chegar até aqui Só que na época Você fica um pouquinho chateado Então assim Eu tinha 600 seguidores Wagner Quantos eu preciso ter? Cara Na minha opinião Na minha opinião Se você tiver uns 400, 500 seguidores ali Já tiver umas 50, 60, 70 pessoas visualizando seus stories Cara Já dá pra você mandar bala Você faz E assim Mais uma vez O primeiro lançamento não é pra você ficar rico Você não vai fazer um milhão de reais Só que assim Você pode se surpreender Eu sempre coloco uma expectativa um pouco mais baixa Eu falo O primeiro lançamento é pra você lançar Entendeu? Você vendeu um Tá lindo Tá lindo Entendeu? É só pra você ganhar mais essa confiança Então assim Pra gente fazer um fechamento Antes do fechamento Antes do fechamento Que eu vou trazer uma diquinha extra Se você ainda não é inscrito nesse canal Cara Esse vídeo já te ajudou Não esquece de se inscrever aqui É muito importante Pra mim Se você se inscrever nesse canal Porque você vai estar aqui com a gente Aqui na nossa tribo Consumindo esse conteúdo Que eu tenho certeza que vai te ajudar Se você já é Se você já clicou aqui Agora Deixa um likezinho aqui nesse vídeo Porque seu like vai ajudar o YouTube A ver assim Hum Esse vídeo aqui é legal A galera gosta Vou distribuir pra mais gente Voltando então A parada Vamos pensar Vamos pensar assim Fazer esse fechamento Não existe momento certo Não existe momento certo Quer dizer As pessoas falam O momento certo é hoje O segundo melhor momento amanhã E o terceiro é depois amanhã Pera coloca pra daqui um mês Fala eu vou fazer E eu vou dar uma dica Dica extra aqui em cima pra você Nessa parte de momento Você quer fazer Fala lá nos seus stories O que você vai fazer Coloca o dia Muitas vezes eu faço isso Eu vou lá e coloco o dia Porque daí não tem como Você já se comprometeu Comprometimento público Fala assim Gente dia 15 Eu vou trazer uma surpresa pra vocês Uma coisa que a galera Tava pedindo pra mim Ou se ninguém tava pedindo Não fala isso Mas dia tal Eu vou trazer uma grande surpresa pra vocês Eu vou trazer pra vocês X e Z Aguarde Cara Não tem mais como voltar Se eu sou o seu eu já faço isso Você sempre fala pras pessoas Fazerem isso Então assim Essa é a dica extra Dentro da parte do momento E a segunda coisa É número de seguidor Cara se tiver 300 400, 500 Pra mim ó Vamos colocar uma coisa De 400 pra cima Você já tá liberado pra fazer Tá bom Essa é a forma Porque eu comecei Eu fiz com 600 E eu tinha 600 seguidores E velho Foi assim Incrível pra mim E é muito legal Quando você começa A fazer esses lançamentos E daí você vai ganhando confiança E é isso que é mais importante Tá bom Espero de verdade Que esse vídeo tenha te ajudado Foi feito com muito carinho E eu sei que as coisas Que foram passadas aqui Podem ajudar A relaxar demais O coração de vocês Tá bom Tamo junto de mais Até o próximo vídeo Tchau